Olá, boa noite. Estou aguardando o Lucas entrar. Estou aguardando o Lucas entrar. Já convidei você, Lucas. Acho que agora foi, né? Ah, foi. Foi. Pronto. Olá. Para mim, você está de ponta cabeça. Ah, então eu não sei fazer. Você sabe que sou burro com tecnologia. Vamos ver se agora melhora. Melhorou? Aqui você continua em outra... Ah, em outro ângulo. Eu não vou ter um botar no ângulo certo. Então deixa de ponta cabeça. Porque senão não vai entrar o fone de ouvido. Vai ser um horror. Eu, como você sabe, sou burro com tecnologia. É um milagre que estou conseguindo fazer isso. Porque eu nem smartphone eu tenho. Eu peguei emprestado. Mas é um prazer. Fica de ponta cabeça. Assim, de banda, assim. Na horizontal, na vertical. Uma análise dá assim, né? Um na vertical, outro na horizontal. É. É assim que está fazendo. Não tem que fazer de outro jeito, não. Então vamos assim. Tá certo. Como vai, Lucas? Vou bem. De hoje que eu não falo com você, assim. De viva voz, né? Ambos. Você me escuta no seminário. Eu escuto quando você fala alguma coisa numa live. Mas nunca mais nos falamos. É. Ambos, assim, né? Juntos. É. É. Então onde vamos, talvez esteja. De fato. Não aqui, mas sim. Sim, você resolveu fazer uma live comigo sobre fim de análise. Eu disse que ela é afilada, né? Porque você me pegou no contrapé. Foi justamente quando eu pensei, de fato fiz, um pedido de reanálise para uma pessoa. Quando eu já dava minha análise concluída e continuo dando, mas acho que tem algo a trabalhar ainda. Um ponto específico a trabalhar. E aí, quando você me chamou, eu disse isso. Logo agora que eu vou fazer isso. Exatamente agora. Pois é. Eu acho que toda live é difícil, viu? Agora, para mim, está na mesma posição. Ah, é. Mas eu vou botar no cantinho, assim. Acho que agora fica. Então tá bom. Fim. Fim de análise. Uma coisa que eu queria começar comentando com você é que, frequentemente, quando eu falo em fim de análise, as pessoas que conhecem menos de psicanálise ou que não conhecem nada de psicanálise, se surpreendem. Fala, tem um fim? Eu achei que era para sempre. Aí, eu queria começar por aí com você. O que você acha? É uma boa pergunta. Rodriguê, Emílio Rodriguê, de quem eu gosto muito, e que para a Bahia foi muito importante, como um todo, mas para a Bahia foi praticamente importante, pelo menos na introdução de uma psicanálise dita lacaniana, eu não gosto do termo, mas foi isso que ele fez, de qualquer forma, embora ele seja mais freudiano que outra coisa, ele coloca uma pergunta muito importante na biografia que ele escreveu de Freud, para mim e para muita gente, a melhor biografia já escrita sobre Freud. No prefácio, ele pergunta assim, existe fim de análise, mas existe fim de analista? Em algum momento, a transferência com Freud se dissolve e a gente desiste disso daí, e se aposenta, e vai fazer outra coisa da vida, que não seja escutar os outros? Acho que é uma pergunta no contrapé dessa, existe fim de análise, mas, eu diria assim, juntando a pergunta com a outra, existe fim de análise e existe fim de analista? Não existe fim de análise para quem é psicanalista, isso é o paradoxo, porque, por exemplo, uma coisa que me incomoda um pouco no campo lacaniano, essa ideia de que há um fim definitivo para a análise, e aí o sujeito faria um passo, se quiser, ou não faz, mas dá por encerrado de uma vez por todas. Não é o que o Freud recomendava, o Freud recomendava que de tempos em tempos, o Freud dizia assim, de cinco em cinco anos, que é o arbitrário, né? Para ele ser menos, para ele ser mais. Que a gente volte para a análise, ele dizia, nem que seja, para a gente lembrar como é que é que funciona, para a gente se recordar como é que é estar do outro lado, do lado de quem fala. Porque quando a gente fica muito ouvindo, 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 a gente esquece como é que a mágica se opera, e quando a gente vai lá e volta a falar para alguém, a gente lembra como é que a mágica se opera, essa coisa meio, a gente sai na sessão achando que sessão merda, não falei nada, e de repente tem um sonho e algo se produz. Ah, que sessão maravilhosa, trabalhei tudo que eu queria, mentira, trabalhou coisa nenhuma, só depois você vai se dar conta. Essa mágica ambivalente, a gente só se dá conta e a gente está do outro lado falando, né? Então, a princípio, mas sem querer concluir essa pergunta, eu diria, não há fim de análise justamente para aqueles que são psicanalistas, para aqueles que encerraram, olha que coisa curiosa, para aqueles que chegam a um fim, a algum fim, que se autorizam, mas justamente para esses é que não há, mesmo que não voltem a uma análise, isto é, ao dispositivo da reanálise, pedem supervisão, por exemplo, né? Mesmo que passem muito tempo sem pedi-la, um dia surge um caso que lhe ocorre de supervisão, a supervisão tem um efeito similar ao de uma análise, ou pode remeter a uma análise, ou é suplementar a uma análise. Lá adiante se mete num cartel, ou do lugar de mais um, mais próximo do lugar do analista, ou como cartelizando, e isto vai evocar algo da análise, que pode levar a voltar para a análise ou não. Então, mas eu diria isso, juntando esta pergunta com esta outra pergunta que o Rodrigue fez, não há fim de análise justamente para quem é analista. E eu acho essa provocação quase, né, para o campo lacaniano, muito interessante, porque para quem há um fim de análise, não há um fim de análise, né? É quase um paradoxo a se sustentar, justamente porque, isso o próprio Lacan diz, né, que no fim de uma análise, forma-se um analista, e se pode escolher se vai ser analista para outros, ou se vai ser analista da própria experiência apenas, né? Mas, analista da própria experiência, ele vai ser, né? Porque a análise dele não vai terminar naquele dia que ele se despede daquela pessoa que foi, em algum momento, analista dele. Ele vai continuar um processo aí, afinal de contas ele vai produzir sintomas, ele vai, ele não deixou de viver, né? Vai sonhar, vai se apaixonar, etc, etc. É, é. Então, eu acho bem interessante essa provocação, se não... Pode falar, pode falar. Não, por favor, fale. Eu ia dizer essa provocação, ou quase uma provocação, mas acho que é uma provocação mesmo, né? É. Para quem finaliza a sua análise, não há fim de análise. É, acho que a própria pergunta de Rodrigueira é uma pergunta provocativa. Existe fim de analista? Em algum momento, a transferência com Freud, ele diz isso, porque na biografia ele diz, biografar Freud é querer bancar o analista de Freud. Inclui a dele, a hipótese de que Ernest Jones foi um segundo analista de Freud. O primeiro foi Fleece, a hipótese é de Otávio Manoni, e o segundo foi Jones. Ele diz, ele tem uma teoria, é muito mais complexa do que simplesmente, ah, alguém escutou Freud quando Freud toca um canto. Isso importa, mas esse é o lado imaginário disso daí. Emílio faz, ele traça um arco de significação que vai da transferência de Freud com o Fleece, à cirurgia de Emma Eckstein, que dá uma merda da porra com o Fleece, ao sonho de Irma, que é com Emma Eckstein, à ruptura de Freud com o Fleece, ao surgimento do câncer de palato, também uma operação de nariz, muito mal sucedido, primeira operação de Freud, e ao mau término da análise do Homem dos Lobos, naquele momento um mau término, falando em fim de análise, e é um caso em que a questão da análise fica muito candente, em que o Homem dos Lobos faz uma alucinação da queda do nariz. Freud lê assim, isso é um resto transferencial. E que depois, Ruth McRuswick, a segunda analista do Homem dos Lobos, vai dizer que isto, em parte, é porque Freud não disse a ele que ele também não vai continuar a análise com Freud, porque Freud vai passar por uma série de cirurgias no palato. E ficou esse não dito que se transmite, mas esse não dito, veja, se remete à própria análise de Freud com o Fleece. De modo que, para perguntar se Freud concluiu sua análise, mais do que as perguntas dos postos de Emma, Freud passou por uma análise, passou com o Fleece e depois com o Jones. A questão é que se concluiu. O que não quer dizer que Freud não era analista. Está claro que era. Mas concluiu o Paracelo? Ou, ao contrário, sustentou-se analista porque de tempos em tempos voltava. Porque de tempos em tempos fazia uma questão para alguém. E aí, aproveitando até o que você colocou do Rodriguê, eu queria... Porque, às vezes, até eu faço isso e me escuto fazendo isso, a gente fala da psicanálise como se fosse um dispositivo para neuróticos. Sim. E não é bem assim, né? Existem aí os psicóticos, eles também passam por análise. Os professores fazem análise também, não se engane, não. Pois é, pois é. E podem ir lá no análise um tempo como um neurótico ando. Pois é. E aí eu queria te perguntar isso. Fim de análise na psicose e na neurose. O que você acha? Existe fim de análise na psicose? Eu diria que na psicose é mais nítido um fim de análise. Por causa do delírio de reconstrução. E aí eu vou falar do primeiro caso clínico que eu atendi em análise, pode-se dizer assim, foi no manicômio ainda, no início da reforma psiquiátrica na Bahia. Era um paciente paranoico, completamente paranoico, não tinha nenhum fenômeno imaginário, nenhuma alucinação de nenhum tipo. Teve uma alucinação auditiva, assim. quando deflagrou a psicose, mas também tinha usado maconha. Não me parecia ter nada a ver com o sistema psicótico dele, digamos assim. E ele fazia o seguinte, ele era muito organizado. Em todos os aspectos não parecia um psicose. Ele ia até a porta do manicômio, ficava completamente nu, e dizia, agora, aqui eu posso ficar nu, então, por favor, me enterrem. E ele tinha lido no livro de Isaías, o irmão tinha morrido, morto com um traficante, tinha uma certa sensação de culpa em relação à mãe, porque ele também usava maconha. Ele tinha lido no livro de Isaías que o profeta Isaías ficou três anos nu para redimir o pecado da humanidade, e ele tinha que ficar nu. Aquilo incomodava muito ele. Ele tinha uma coisa de exibicionismo, era um negão de 1,90m de altura, o tal, desse tamanho, mas tinha também uma certa vergonha, uma queixa, Salvador, no inverno faz certo frio, mas ele sustentava isso daí. E eu resolvi atender, me interessava atender, eu era muito jovem, estudante de psicologia na época, quem me supervisionava era um psiquiatra dessa instituição, o Luiz Antônio, que é psicanalista, e eu disse, eu quero botar ele no divã. O Luiz Antônio, mas veja, é psicótico, mas é paranoico, ele vai aguentar, vai dar certo, fique tranquilo. E aí ele deitava, naquelas enfermarias coletivas, a enfermaria estava vazia, ele deitava, sentava atrás, deixava ele falando, uma vez saindo da faculdade, aquelas testemunhas de Jeová, distribuíram aquelas bibliazinhas de bolso, só com o Novo Testamento, e eu achava ele com muito pouca produção, muito repetitivo, mesmo em termos de delírio, falava pouco, confabulava pouco. Bom, reduziu o sustento psicótico, também que não tinha muito efeito, só fazia embotar ele, permitiu ele produzir um pouco mais, mas eu dei para ele essa bibliazinha. E aí, com isso, lá um dia, lá um dia, bem depois, claro, estava escutando ele, começou a produzir alguma coisa a mais do que ele lia nesse evangelho, o meu supervisor me liga, Lucas, você está sentado? Pois sente, seu paciente está aqui, vestido na enfermaria, dizendo que quer ter alta, porque ele não tem mais que cumprir esse mandamento de livrar a humanidade dos pecados, porque ele leu no evangelho de São Lucas, que Cristo tirou os demônios do corpo do doido, e jogou numa vara de porcos, e essa vara de porcos caiu numa espinhadeira, ele está livre disso, e caiu para casa. Bom, eu não tenho mais notícias do que aconteceu depois disso, mas é um delírio de reconstrução, feito a partir da transferência, uma não me aparece ali, então isso me parece assim, bom, aqui está bom, aqui basta, não tenho muito mais o que trabalhar agora, o que foi trabalhado até agora me permite viver. Nesse sentido, sim, eu acho que numa psicose é muito mais nítido no fim de análise, mas também é muito mais frágil, ninguém sabe que apelo no nome do pai esse sujeito vai ter, no outro momento, era um sujeito que tinha um nome muito peculiar, o sobrenome dele era de Jesus e Jesus. De Jesus e Jesus? De Jesus, é. Ou seja, isso não só pela repetição de um nome místico, mas pelo fato de que de Jesus marca uma situação em que alguém da família foi criado por instituição de caridade, e aí o nome de família, o nome do pai, se perdeu. no caso dele, dos dois lados, do lado da mãe e do lado do pai. No imaginário do nome aparece essa perda do nome do pai. Então eu não sei que outros apelos do nome do pai esse sujeito vai ter, e se vai precisar encontrar um outro na lista. Mas eu irei um pouco mais, Henrique, aí é uma pergunta que se faz, no meu entender, isso que me ensinou foi Sérgio Santana, que foi um grande supervisor com a mim, sabia muito bem como brincar com psicótese, já morreu, que é o seguinte, numa análise de um psicótico, quem é que se analisa? Porque, do modo que eu entendo, numa análise de um psicótico, a transferência se dá ao revés. Somos nós, um analista, supomos saber naquele doido, e aí a gente suporta ouvir aquelas coisas completamente absurdas que ninguém ouviria, porque a gente supõe que eles sabem alguma coisa, inclusive de nossa fantasia. E é isso que é dificuldade, a gente conseguir supor saber, desejar, mas desejar sem gozar deles. Porque gozar de um delírio, de um psicótico, é uma coisa muito fácil que todo mundo goza. Qualquer outra pessoa pode gozar, mesmo que não deseje. A gente precisa desejar e supor que eles sabem algo de nossa fantasia, do mundo em geral, mas de nossa fantasia em particular. Daí que você veja que os junguianos tradicionalmente vão bem naquilo da psicose, porque essa coisa mística, grandiosa, realmente funciona, eles conseguem supor não saber nos psicóticos, nisso da Silveira é um guiano, a gente não pode esquecer disso. E aí nesse sentido funciona. Mas aí a pergunta eu colocaria assim, tudo bem, no fim de análise de um psicótico é mais nítido, mas quem é que se analisa quando atende um psicótico? Conclui-se para quem? Para esse paciente, concluiu. Mas para mim, não sei se concluiu naquele momento, porque eu tinha muito mais coisas a escutar dele. Era um paciente interessado a escutar. Agora já não tinha mais onde escutar, ele teve alta, pediu alta, estava bem, não tinha nenhum motivo para continuar internado em canto nenhum. Então vai, vai seguir a vida. Eventualmente volta, né? Eventualmente volta. Num setting tradicional, digamos assim, é comum isso acontecer, né? Ou num CAPES, né? Tem alta, volta de cá. Sim. Queria comentar com você, enquanto você falava, eu lembrei de uma coisa. Semana passada ou retrasada, não sei bem, eu estava no hospital psiquiátrico onde eu trabalho e eu escutei uma funcionária do hospital, ela comentou comigo algo que foi o seguinte, internou um paciente novo que por um acaso nem era meu paciente, mas ela perguntou se ele seria atendido por mim, eu falei que não e aí ela disse assim, ah, mas porque ele está bem louco. Aí eu perguntei para ela o que que era estar bem louco, né? O que que ela estava querendo dizer? Aí ela falou, ah, eu não sei explicar, mas tenta, o que que é isso que você está vendo, que você está chamando de loucura, né? E aí ela falou assim, bom, se der dinheiro para ele, ele rasga, ele anda na contramão. Eu achei essa frase, ele anda na contramão, maravilhosa. E eu fiquei com ela, comigo, um tempo, porque me ocorre o seguinte, o sintoma neurótico é andar na contramão. o sintoma neurótico é um andar na contramão, né? Por isso, inclusive, que ele se faz queixa no início de uma análise, né? Sim. A diferença é que o analista, no seu manejo, ele aponta para um fim de análise no qual o sintoma, que era um sintomal, né? Que era uma queixa no início, é a própria saída ao fim, né? Então, não é como a medicina propõe, uma eliminação do sintoma, mas é um saber fazer com o sintoma, né? Sim, produzir um novo sintoma. E que singulariza aquele sujeito, né? Que é uma marca do sujeito, né? E que, atenção, pode ser provisório também. É que pode ser provisório também. Fala mais disso. Pode ser provisório, pode ser um sintoma que dê conta de alguma coisa durante algum tempo, né? Que tem a ver com o que eu falei, assim, que eu falei, não, que Freud dizia o tempo todo, que é preciso estar disposto para voltar para a análise de tempo em tempo, se se quer ser analista. Isto é, a solução que você deu para sustentar o lugar de analista é uma solução temporária, provisória. Pode ser que ela não dure para sempre, pode ser que venha outra depois, né? Isso, eu queria falar um pouco desses dispositivos suplementares. Você falou de reanálise, falou cartel, supervisão, mas tem um dispositivo que Emílio Rodrigueiro inventou, que eu gosto muito. Emílio, eu gostava de dizer que o que aconteça em uma análise é um laboratório. Tudo se chamava de laboratório. Fazia uns grupos meio a modo de bala, eles se chamavam de laboratório. E no final da vida, que ele já dizia, que ele considerava um analista, como ele dizia, um jovem analista da velha geração e um velho analista da nova geração. Mas ele estava muito velhinho, ele temia que ele não pudesse atender pessoas em análise do começo. E ele criou um dispositivo que ficou popularmente conhecido em Salvador e no Rio de Janeiro como Sessão Shampoo, em Madrid, na cidade do México, em Buenos Aires, como Sessão Sauna, que chamava Laboratório Individual de Única Sessão. Que diferença do nome? eles chamavam assim Sessão Sauna. Na Bahia chamavam Sessão Shampoo, porque lavava tudo. Que era assim, ele aceitava alguém, se já tivesse um bom percurso em análise, podia estar em análise com outra pessoa, podia ter incluído. Se tivesse análise com outra pessoa, o analista daquela pessoa deveria autorizar e concordar com isso. E era uma sessão longuíssima, durava às vezes um dia inteiro, podia se repetir uma ou duas vezes, e era um dispositivo para o sujeito se dar conta do que aconteceu na sua análise. Se aquela análise não foi suficiente, se tem algo a falar ainda na análise, se já dá para concluir, se quer mudar de analista, se quer, inclusive, concluir com ele, aí ele aceitava que fosse um gesto de conclusão, aí viravam sessões normais de uma hora, meia hora, o que fosse. E quando ele estava viajando, ele fazia isso na casa dos analisandos, para ele era muito importante ver como é que a casa se portava. E eu acho uma coisa muito interessante, Antônio Lancet, o Urânia Torinho mantém uma página sobre o Rodriguinho na internet, depois eu posso lhe dar o link, eu não lembro onde é que está não. E Antônio Lancet conta que quando a mulher dele faleceu, ele pediu uma sessão shampoo com o Emílio e foi muito importante para ele. E Lancet é um grande analista, que ele fala como se fosse uma das poucas vezes que ele voltou para a análise, uma sessão única de um dia inteiro. Agora veja, sobre perder a posição de analista de alguma forma, pelo menos ela bambiar, a gente pedir uma análise. E ocorre um filme italiano que eu gosto muito de Nani Moretti, Nani Moretti é um grande cômico italiano, contemporâneo, mas se remete a Mario Monicelli, é uma série de cômicos clássicos, do Toto e tal, do cinema italiano, mas esse não é um filme cômico, é um filme dramático, chama O Quarto do Filho, é um psicanalista na Itália, ele próprio que faz, o Nani Moretti, e a Itália tem uma tradição boa de psicanalismo, a gente tem pouco acesso a isso por causa do idioma, a gente fica um idioma meio isolado, mas, por exemplo, a melhor edição que eu já vi do manuscrito Inédito 31, de Freud, que saiu recentemente, é uma edição italiana. A Itália tem muito bons analistas, então ele faz o papel, e o Nani Moretti já passou por um análise, o papel de um psicanalista que briga com o filho, um filho adolescente, adolescente já indo para os 20 anos de idade, que resolve fazer uma viagem que ele não concorda, e nessa viagem o filho morre, e ele fica se culpando por essa briga que ele teve com o filho, e isso impede ele completamente de sustentar um lugar de analista, é muito bonito assim, e ele se dá conta disso. É uma paciente no divão, é uma paciente que começa a falar de qualquer outra coisa, que não tem nada a ver com o filho, ele começa a chorar copiosamente, ele diz, eu não consigo, desculpa, eu não tenho mais como me atender, nem a você, nem a ninguém, e aí ele volta, pede uma análise com outra pessoa, é muito bonito esse filme, quem não assistiu, vale a pena assistir, eu acho que é um filme, acaba sendo um filme sobre o fim da análise, indiretamente, ou sobre se há fim de análise para um analista, é muito bonito. Mas, pois é, eu acho que assim, esses dispositivos suplementares, ação xampu, acho que não é qualquer pessoa que sustentaria ação xampu, é uma coisa que eu tenho vontade de fazer, de trabalhar com ação xampu, mas eu próprio nunca passei por um, sei porque não passei por um, é porque Emílio foi analista de mim, é uma primeira analista, e eu achava que tinha algo, tinha algo de incertuoso ali, de, entendeu, de quando estivesse evocando meu avô, assim, né, então, deixa pra lá, não vou pedir isso pra Emílio, não, mas gostaria de ter feito, o nome do filme, é o quarto do filho de Nani Moretti, que eu tô acompanhando também na tela do computador, eu tô ouvindo algumas perguntas das pessoas, mas eu acho que esses dispositivos, o passe é um deles, mas eu não acho o passe é o melhor, precisam existir de alguma forma, e eu diria que uma reanálise é isso, por exemplo, é muito diferente, bom, quando você me chamou também pra fazer essa live, eu fiz essa piada com você, que você tava me chamando pra falar sobre fim de análise, porque como eu já tive vários fins de análise, eu devo saber muito bem falar disso, na verdade, não tive vários, eu tive talvez três, mas a piada é boa, é diferente uma reanálise, é esse tipo do que eu fiz agora, é diferente do meu último bloco, eu tive até agora três analistas, na primeira o fim foi muito mal feito, foi um fim muito complicado, já não tava bem, já não sustentava a função de analista, contaminava as análises de várias pessoas, então eu encerrei como deu, tive uma consulta com minha segunda analista, algumas, pra futurar aquilo dali e não encarar a análise naquele momento, muito tempo depois, eu pedi análise pra essa segunda analista, e aí foram dois anos, dois a três anos, e ali, eu não sinto uma reanálise, eu sinto uma conclusão do meu primeiro bloco de análise, e aí eles concluem, o segundo bloco conclui o primeiro, e aí conclui mesmo, neste meu pedido de agora me parece sim uma reanálise, e veja, o que eu estou dizendo também tem algo de dialético, porque neste segundo bloco, com essa segunda analista, muito da minha primeira análise foi revisto, e nesse sentido foi uma reanálise, mas também não havia uma análise concluída, e agora, de alguma forma há uma análise concluída, então, e neste bloco que eu pedi agora, não há tanto uma revisão do que se fez nas outras análises, porque elas foram concluídas, está algo que eu dou para o encerrado, mas algo, por um lado, as soluções encontradas no meu último bloco de análise, ruíram, nesses últimos dois anos, uma eu não gostaria de falar, acho muito particular, minha, bem adípica, prefiro não, mas uma outra posso, que foi a solução de eu sustentar o lugar de analista, a partir do SUS, no ambulatório do Hospital Roberto Santos, que foi, para mim foi claro, foi um ato de fim de análise naquele momento, assim, costumo dizer, foi de uma simplicidade, e só um fim de análise dá, foi atravessar a rua, foi eu sair do hospital, ir para o prédio do ambulatório, perguntar para o prédio do ambulatório, mas tem interesse, tem um psicólogo aqui? Tenho, e se tem sala, a gente arranja, você quer vir quando? e assim, todo o meu pesar com a internação hospitalar, que eu até estava, foi assim, como é que isso se deu? Se deu, um mato analítico, está claro, mas esta solução com a pandemia começou a fazer água, e é uma coisa, que por exemplo, foi uma interpretação muito boa, duas coisas, que marcam, é uma reanálise, quando eu peço, eu me dou conta, isto fez água, tem um certo complô aí, administrativo, jurídico contra mim, mas eu participei dele, eu sei o momento que eu fiz um ato falho, eu sei o momento que eu disse algo e não sustentei, e eu dizer algo e não sustentar levou a coisa da gringolar, então você já chega para a reanálise, dizendo assim, olha, não precisa de retificação subjetiva, porque eu sei o que foi que eu fiz, eu preciso falar disso, tem esses primeiros gestos, das entrevistas preliminares, ah, você se queixa, mas por que você participa disso que se queixa? Não, eu sei porque participei, eu preciso falar, então eu já tenho um meio caminho andado, e a interpretação que vem disso, de minha atual analista, foi muito boa, que ela disse assim, mas você, por que você está falando tudo isso? Eu não tenho a menor dúvida que o que você fez lá foi uma instituição psicanalítica pública, com seminários, com cartéis, com divã, com tudo, a questão é a seguinte, valeu a pena para você, porque para a Secretaria de Saúde eu não tenho a menor dúvida, então é como se fosse um plus de retificação subjetiva, já vai direto no olho do gozo, entendeu? Já na primeira sessão, não tem muito tempo a perder, não, a coisa já vai, né? E aí eu diria isso, mas esses dispositivos me parecem importantes, a reanálise é um deles, mas a sessão shampoo é um, a própria supervisão, a gente diz, supervisão é supervisão de um analista, não é de um caso clínico, caso clínico é um pretexto, a gente fala da nossa própria análise, na supervisão é curioso, nas últimas supervisões que eu fiz, e as coisas iam muito bem no ambulatório, algo já apontava que essa solução era assim, boa, mas não vai durar muito aí não, vamos ver aí o que é que vai ser. Só que não, o suficiente não vai depender de análise. Sim. Eu queria comentar com você algo que o Contardo diz, para escutar o que você tem a dizer sobre isso também, se é que tem algo. Sim. Que assim, no campo lacaniano dá para dizer de algumas coisas que indicam um fim de análise, né? Obviamente não só no campo lacaniano, mas em termos lacanianos, ficamos assim, nesse dialeto lacaniano, algo que marca o fim de análise é quando isso que está inchado de imaginário no campo do grande outro se dilui, isso se diminui. Isso, clinicamente, dá para traduzir de várias maneiras, né? O Guilherme Fati, por exemplo, fala que o verbo ser fica fraturado ao fim de uma análise, né? Então, perde a consistência imaginária de tudo aquilo que a gente atribui através desse verbo. E aí, o Contardo propõe algo que é o seguinte, ele diz que ele acredita em reanálise, ele diz que ele acha que é possível que isso aconteça, mas que é muito difícil. Porque ele acha que esse esvaziamento imaginário do campo do grande outro, quando ocorre, ele é algo tão importante e marcante na vida do sujeito que fica difícil fazer transferência novamente para solicitar uma análise novamente. O que ele acha, inclusive, algo ruim. Ele fala isso num seminário dele da década de 70, ele acha algo ruim. Seria bom que a gente pudesse ter mais condições de voltar à análise mais vezes, mas que ele acha difícil por conta disso. O que você acha disso? Em parte, eu concordo, mas eu não acho que se torne impossível fazer uma transferência. Eu acho que as transferências clínicas são menos prováveis e são menos intensas, eu diria. São mais localizadas, eu diria assim. Daí, o dispositivo shampoo de Emílio não interessa muito, porque, inclusive, o manejo do tempo não pode ser muito. Pode ser assim, muito tempo de uma vez só, mas não pode ser várias vezes. Senão, isso já vira uma análise propriamente dita. Eu acho que quando Emílio faz esse gesto, ele compreende muito bem a transferência, mas é de uma outra ordem. Eu diria dessa forma. Mas eu quero também ouvir de você, porque você também queria fazer essa live sobre o fim de análise porque também diz respeito ao seu fundo de análise. E eu não acho que foi a tua que você pediu a mim. Eu vi alguns momentos pela janelinha da supervisão, você me pediu supervisão algumas vezes, o seu fundo de análise se aproximando. Teve um algo que eu lhe disse, não sei se posso falar, você não vai incomodar falar, que acho que foi importante para você manejar seu fim de análise. Ele dizia assim, você pensa em trocar a sua analista por um outro analista que era tentando o supervisor e me pede supervisão. Me parece que é isso mesmo que você quer fazer, então faça. Ainda usei uma metáfora do jogo de xadrez, faça esse rock. muda a torre do lugar com o rei e vê que outro jogo se abre daí. Foi importante para você? Eu acho que por isso que me pediu. Foi por isso? Você me pediu assim, foi um pedido, mas foi um convite, uma oferta e um pedido para fazer essa live. Talvez também por isso, mas não tem essa clareza. Talvez isso seja mais claro para você do que para mim. Para mim pareceu. Para mim pareceu. Fale, depois eu falo. Sobre fim de análise, o que eu posso dizer? Eu posso dizer primeiro que para quem está em análise, frequentemente escuto como algo muito idealizado. Como algo muito idealizado. Como se ao final de uma análise se produzisse alguma espécie de super-humano, alguém que não tem sofrimento. alguém que não tem angústia. Quando ao contrário, o fim de análise tem que ter uma perda. Uma perda. O que é justamente o contrário. Não se produz alguém que não sofre, mas no máximo alguém que sofre melhor, talvez. Mas eu diria que comigo foi uma faca de dois gumes. Foi de fato uma coisa de perda. Me lembro que eu consegui para o ambulatório também. Eu desisti de uma remoção para outra unidade que tinha a ver com minha mãe. Eu digo não, você não tem a ver comigo, não tem a ver com ela. Tchau. Não quero não. Deixa eu ficar aqui no meu ambulatóriozinho, tá ótimo. Mas, isto abriu uma brecha para um certo inchaço. De mim eu posso dizer isso. Porque de repente eu me vi dizendo assim, olha como eu banco a psicanálise no SUS, condivão com tudo. Então meio assim, um certo inchaço narcísico, entende? Que veio junto com a época que eu comecei a atender pacientes de fora do Brasil, que também deu um certo inchaço narcísico. Foi algo que minha atual analista contou bem. tá bom. Tem que passar em fora do Brasil, isso é um laço analítico. Mesmo que não seja com escolas, né? No comum dos mortais, onde é que está? Eu acho que é sempre a faca de dois rumos. Sim, um fim de análise implica ao contrário uma coisa banal de perda, mas essa perda também pode dar uma inchadinha depois e aí justificaria uma reanálise. E teria o que eu pensei imediatamente após a última sessão que eu fiz com o meu analista que foi o seguinte, a sensação que eu tinha é que podia ter terminado ali, mas podia ter terminado um pouco antes ou até um pouco depois. Porque não existe também esse ponto exato do fim da análise. Sim. É como a comparação que me ocorreu é como uma espécie de uma tela que se pinta e que quando é que a tela está pronta? Nunca. Porque não existe o pronto. É sempre possível pintar um pouco mais ou pintar um pouco menos do que foi pintado. Não tem essa precisão cirúrgica, embora nem tudo é fim de análise. Tem alguns marcadores, alguns balizadores importantes do fim de análise. É preciso sustentar um certo tipo de discurso ao final de uma análise. mas a sensação que eu tinha quando eu desliguei o celular da chamada da sessão, a sensação que eu tinha é que podia ter sido algumas sessões atrás ou algumas para frente. Não necessariamente hoje, mas foi hoje. Sim. Mas foi hoje. Porque continuando nessa sensação, ela diz respeito a algo que até parece que é. é um pouco banal, mas parece banal porque é banal, que é poder dizer assim, tem algumas coisas que eu posso abrir mão de saber. Tem algumas coisas que eu não preciso ficar produzindo sentido para isso. É algo legítimo e é isso que legitima talvez a passagem de um fim de análise. é poder consentir com o impossível de saber tudo. É poder consentir com o impossível em geral, não baní-lo, não baní-lo, mas a partir dele fazer algo, não sem ele. Sim. Sim. Mas veja, você falou assim, é completamente arbitrário. Podia ser hoje, podia ser semanas atrás, podia ser daqui a algum tempo. mas isso me leva também que o pedido de análise, o início de uma análise também é assim. Podia ser agora, podia ser depois, podia ser um pouquinho antes. O seu, pelo que você me falou, era para ser agora, mas só pode ser daqui a alguns meses. Você me falou algo assim e que isso foi importante também. É arbitrário, é um tempo realmente significante, mas sim, acho que tem a ver com a obra inacabada. eu penso assim, por exemplo, algumas obras de arte. O Leopardo, de Giuseppe Tomazuri, Lampedusa, não ia terminar nunca, ele morreu, não terminou de escrever, ao mesmo tempo está lá, o romance está redondinho, acabado, perfeito, não tem nada a acrescentar, mas se ele vive, continuasse, se ele vive, continuasse escrevendo. O próprio encerramento da letra freudiana, Freud, quando descobre que está com câncer, começa a correr com aquilo dali, ele decide quando vai morrer, ele decide o dia que vai morrer, ele decide assim, não tenho mais nada a dizer, que o que podia dizer já disse, o exército não está concluído, etc e tal, vamos embora. Vamos embora, mas ele diz lá no compêndio de psicanálise que devia surgir uma terceira tópica, que vai vir a ser o real simbólico imaginário, de Lacan, diz assim, que muita coisa que a psicanálise está apontando deveria ser desenvolvida pela via da biologia, não foi tudo errado, muitos biólogos no metade do século XX, eu diria que são biólogos freudianos, Stephen Jay Gould, Jane Goodall, alguns neurologistas que eu chamo de freudianos também, Oliver Sacks, mas ele não pode dizer tudo. Freudianos em que sentido? No sentido, ele leva em consideração uma fratura fundamental na própria biologia, e portanto, uma metabiologia, uma coisa que, e o Sigurd Schmitt diz isso, da metabiologia freudiana, diz mais do que uma metapsicologia, a psicologia é uma metabiologia, pulsão de morte, isto é, compreender que na evolução das espécies, quando surge a reprodução sexuada, necessariamente vai surgir a morte como efeito colateral da reprodução sexuada. Isso é uma metabiologia? compreender assim, de alguma maneira, de alguma maneira, um cientista que escuta o furo do próprio discurso universitário. Que escuta, exatamente, 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 no polegar do panda, isso aparece muito bem no Instituto de Gould, assim, ah, um das marcas do Homo sapiens é o polegar opositor, e os outros primatas, vivos, chimpanzés, não tem. Tá bom, mas o panda tem. E aí? Por que ele também não chegou, é a condição de sapiens? Ele faz um furo no discurso da biologia, sem deixar de ser biólogo. Mas veja, tudo isso que Freire apontou, tá certo, mas não chegou lá, ele morreu antes, não pôde. E, assim, pode considerar isso. Quando é que acaba o análise do analista quando morre? Né? E Emílio, curiosamente, eu não tenho notícia de Emílio ter voltado para a análise mais tarde na vida. Ele fez uma análise muito jovem com o Meloni Klein, ele veio de uma família podre de rica argentina, quando a Argentina era um país muito rico, então ele ia para a Europa, pequeno, adolescente, fazer análise com o Meloni Klein. Não sei, eu tenho pensado que ele teve alguma breve reanálise com o Eric Eickson, pessoal meio da Roger do Ego, mas teve algum efeito e depois não teve mais, mas ele se interessou para esse dispositivo de análise, inclusive pensando na impossibilidade dele sustentar análises muito longas porque ele estava velho e ia morrer. Em algum momento isso ia acontecer. Acho que, no limite, o que estabelece o fim de análise? A morte. A morte como condição inevitável e a porção de morte mesmo. O que é aquilo que é da ordem do impossível, do real? A gente não contorna e a gente vai dizer assim, bom, é com isso daí mesmo que eu vou ter que me haver e paciência. é a porção de morte. Nomear da Mico Lacan já vai dizer isso, que um dos nomes do real é a porção de morte. O que Freud chamou de porção de morte a gente pode chamar de real. Numa das últimas sessões que eu tive, lembrei agora que uma das coisas que me ocorreu falar na associação e eu falei foi justamente algo sobre isso. Que talvez um dos últimos imperativos dos quais eu falei que era o imperativo de viver. Do qual eu falei minha análise toda mas talvez não tinha me dado conta até então. E aí escuto isso em uma das últimas sessões e digo, bom, agora eu posso morrer e por isso eu posso viver também. Porque aí viver não é um imperativo mas uma escolha. Escolher se vou viver ou não. Algo que chega a ser um tabu, a coisa do suicídio. E de alguma maneira foi com isso que eu flertei no final da minha análise. Algo que não tinha aparecido até então mas nesse finalzinho foi com isso que eu flertei. Eu falei, bom, morrer pode ser uma escolha mas viver também pode. Então agora talvez eu possa escolher não mais abrir mão da vida através desse imperativo de vida que eu criei mas escolher. escolher é e veja tem uma frase que eu dizia no auge das bicicletadas como eu participei em muitos movimentos cicloviários no Brasil que dizia o seguinte que a pessoa perguntava mas pedalar não é perigoso? Eu dizia estatisticamente não e quanto mais bicicletas na rua mais segura a rua fica para todo mundo. Mas ainda que o seja quando a gente decide pedalar é que a gente decide não deixar de viver em nome de não morrer. E me parece que um neurótico é alguém que deixa de viver em nome de não morrer. Sobretudo os obsessivos os obsessivos fazem muito isso em nome de não morrer deixam de viver e não em nome de não morrer então pode viver. Eu quero comentar a pergunta que a Mayra fez ali que ela disse assim para que serve uma análise para não precisar mais dela concordam? Concordo imensamente com isso. Concordo é justamente para isso que serve uma análise para não precisar mais dela para que no fim de análise os zooms sejam destituídos um a um e portanto que não se precise mais dela. Talvez meu convite para você especificamente para eu falar disso aqui foi justamente por conta da história da reanálise porque lendo o contardo que ele escreve sobre isso me fez questão mesmo como é que é isso de voltar a uma análise depois de se deparar com isso que é a perda desse inchamento imaginário no campo do outro a destruição do um como é que se faz uma transferência a partir daí mas você respondeu isso que não é uma transferência clínica como aquela se trata de outra transferência para uma talvez é bem imaginária por exemplo fale continue era isso que eu ia falar sim agora você falou alguma coisa eu me esqueci mas de qualquer forma é uma coisa que a gente que vai ficando velho de clínica a gente começa a se deparar com o fim da análise dos analisandos que eu acho um momento muito bonito mas também é meio melancólico que a gente gosta inclusive eu não me lembro um psicanalista argentino não me lembro quem é jovem que disse isso que no fim da análise a gente descobre que a gente foi amado pelo nosso analista e que o que a gente pagava não era nem de longe suficiente para ser escutado a gente tinha escutado qualquer outra coisa não era pelo que a gente pagava por mais absurdo que possa parecer e é verdade isso daí é uma verdade então e como a gente já tem um bom tempo de clínica né eu de como analista assim autonomeado já bote aí 5, 6 anos e de clínica antes de graduado e de clinicando dentro do campus da profissional nos 15 a gente começa a ver alguns analisando se aproximar do fim da análise né de várias formas ou analisando que se torna analista e aí se torna analista quer dizer começa a clinicar e começa a clinicar bem e o consultório começa a ir bem e a gente vê ali um analista surgindo quer dizer bom está bordejando o fim da análise ou analisando que não bordeja exatamente um fim de análise um fim do que não é análise suficiente para se tornar analista mas que a questão que ele trouxe originalmente está sonada não tem algo a se queixar não tem uma demanda mais talvez tenha interesse ele continuar para se tornar analista mas pode não ser naquele momento pode dar por encerrado naquele ponto e num outro momento voltar quando começar a se engajar mais na formação quando começar a clinicar o que for ou no ambulatório muito analisando estão muito perto do fim da análise e que eu não sei bem se não vai de vez porque não pagam por exemplo entendeu uma questão que tenho me colocado até na minha análise se eles não dão o passo adiante se engajam no fim da análise não é para encerrar de vez não mas assim indo para o fim para mim não sei para vocês lá você parou um momento e no computador você continua é aqui também ficou meio travado não estava discutando mais não eu estava falando disso de que alguns analisantes do ambulatório que eu vejo bordejarem um fim de análise mas eu não sei se vão adiante e iniciam um fim de análise e iniciar um fim a gente sente isso quando se inicia um fim porque não pagam por exemplo isso é uma questão também mas uma questão que fizeram ali em cima Lucas sim fizeram uma questão ali em cima sobre se é possível já passou muito aqui eu não consigo achar ela mais vocês conseguem perceber de forma consistente tudo isso durante o tempo da análise é é eu diria que sim e não talvez perceba mas não percebe que percebe é eu diria como analisando percebe mas não percebe que percebe como analista que percebe mais sim como analista sim da posição de analisando talvez perceba mas não percebe que percebe tem uma formalização de tempos de análise tem várias delas mas tem uma que eu comentei com você que é a que o Elson fazia que busca referências também em Lacan e comentadores mas que coloca um quarto tempo de análise então uma análise teria quatro tempos sendo o quarto tempo o tempo da voz neutra e tem marcas dessas passagens são passagens lógicas que acontecem entre um tempo e outro e o analisando talvez perceba mas não percebe que percebe essas passagens acontecendo talvez ele mais perceba os efeitos delas do que as passagens propriamente ditas mas o interessante é que ao fim da análise é o próprio analisando quem formaliza isso o analista está escutando mas é o próprio analisando que ao fim da sua análise formaliza isso olha fiz isso aqui passei pra cá fiz isso aqui é possível formalizar essas passagens assim ao fim passagens como se num fim da análise é um passo não passa no sentido do lacaniano um passo formalizado em público embora eu ache que isso não é inútil não é dispensável preocupar se essas posições político-administrativas em certas escolas garante uma certa lisura mas qualquer fim de análise a gente vai dizer nem que a gente diga pra gente mesmo nem que a gente se diga já fiz isso já fiz isso já fiz isso fiz aquilo fiz aquilo ou outro às vezes também a gente diz ao analisando o lugar do analista quando o analisando está perto do fim da análise mas você não se dá conta que você no começo dizia tal coisa agora dizia tal outra no começo se queixava assim agora já faz assado não houve a mudança aí não como é que é isso né até como manejo às vezes né é exatamente tá dizendo isso de novo na voz passiva já disse agora está dizendo de outra forma não se dá conta de outra forma né claro que isso é sempre um risco isso pode inibir uma repetição que ainda é necessária mas também deixar de pontuar também é um risco né sim é uma faca só lâmina como diria João Cabral Melo Neto qualquer gesto é risco mas não fazê-lo também é pois então e talvez essa palavra esse significante risco não atoa risco né o fim de análise talvez diga disso de um risco mas de um risco que se pode assumir né sim o novamente o elson ele tem uma formalização que eu acho incrível assim na verdade é um exemplo que ele traz da clínica dele que eu sempre comento nas aulas porque eu acho que representa bem o que é isso que se produz ao final de uma análise ele conta de uma analisanda dele que o marido dela chegou um dia em casa e falou olha eu te traí viu e aí ela mas como assim você me traiu aí ele fala não foi isso eu te traí tô te avisando tô te dizendo que eu te traí aí ela fala mas preciso que você me diga mais o que aconteceu essa mulher ficou se oferecendo pra você te provocando não se eu disser eu estou dizendo que foi ela que te traiu não eu que a escolha não foi minha não fui eu eu te traí eu sou autor dessa escolha e aí ela fala tá mas então foi porque você viu seu pai traindo sua mãe e aí ele esse homem que o Elson supõe que talvez esteja já num terceiro tempo de análise próximo de um tempo de análise diz pra ela não foi meu pai que te traiu fui eu mas por que porque eu quis porque eu desejei e agora o resto é na sua análise e aí ele comenta que do ponto de vista ético cabe aí nenhuma discussão mas do ponto de vista moral talvez caiba talvez seja imoral em alguma cultura em algum contexto se você falar contar essa história pros seus amigos essa mulher não deve ter tido dificuldade de encontrar pessoas que dissessem pra ela bom ele foi um canalha porque do ponto de vista moral talvez sim mas do ponto de vista ético é alguém que desejou e que sustentou o próprio desejo né sim mas também essa cena eu gosto do exemplo mas ela também me evoca o dispositivo a forma do desmentido na perversão que é com a completa verdade deixar o outro completamente paralisado e o outro se lasque entende e eu não acho que um fim de análise leva ninguém a ficar sustentando desmentido por aí né como se essa mulher dele fosse qualquer coisa fosse uma assim ela que se lasque não é isto bom não foi assim que o Elson escutou ele escutou de outra maneira ele dá mais dados do que isso que eu estou trazendo aqui hoje né sim não se trata disso a princípio né caso nem meu é sim pois é mas eu queria lhe ouvir sobre isso sobre essa coisa de fim de análise dos analisandos como é que é para você para mim dá uma pontinha de tristeza assim é uma alegria triste porque eu vou sentir saudade de ouvir aquelas histórias mas por outro lado assim que bom que estão se concluindo e que bom que estão dando outro rumo para a vida mas para você como é que é é um desafio porque eu sinto que quanto mais o analisando se aproxima do fim de análise mais se é que é possível usar mais para dizer disso mas a minha posição ela é ainda mais difícil de sustentar justamente porque se trata de uma destituição se trata se aproxima um momento no qual a posição do analista o analista vai se tornar dejeto sim ele vai cair sim então eu acho interessante e acho que é difícil eu pessoalmente acho psicanalizar impossível mas difícil eu acho difícil uma tarefa difícil e acho que especialmente difícil quando se encaminha ao fim de uma análise eu acho difícil também e ao mesmo tempo não é um difícil que me leve a formular uma pergunta em supervisão eu acho uma dificuldade imanente que eu vou ter que encarar não é de supervisão pra quê eu vou teorizar o quê não tem muito aguenta aí mas é isso é isso sim vai cair e é pra cair se não cair é porque tem algo errado é pra cair sim 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 exatamente mas é particularmente tocante quando é um analisando que vai se tornando um analista a gente começa a ouvir na análise algo de uma supervisão aí fala de um caso clínico pra mim é particularmente interessante mas que ao mesmo tempo assim primeiro que a gente não deve de fato tomar isso como uma coisa ah que bom produzir um analista porque isso é uma coisa na física e isso vai botar perder a análise mas também isso não também não é este efeito dá uma coisa assim tá indo embora até porque quem produzir um analista não foi não fui eu foi ele né foi ele exatamente é o trabalho o trabalho do analisando eu no máximo não atrapalhei eu fiz o favor de não atrapalhar ou atrapalhei e apesar apesar do meu atrapalhamento ou atrapalhei aqui e ali mas a coisa foi pelo menos atrapalhei um pouquinho mas não foi muito deu pra coisa aí porque falando em idealizações eu também acho essa uma grande idealização a de que seria possível sustentar o lugar de analista o tempo todo a gente na verdade atrapalha os analisandos pra caramba não pode nem deve algo da castração do analista precisa por um lado e por outro lado vai aparecer você vê voltando ao caso do homem dos lobos que é um caso que fala de fim de análise isto Freud não tem mostrado a castração dele pra ser gay e leva a ser gay a fazer uma alucinação no nariz eu até dito eu não posso atender por uma série de motivos inclusive porque eu tô com câncer eu preciso operar vai pra outra pessoa aí esse simples gesto que seria mostrar assim a mim também falta o significante eu também sofro em mim também tem função de morte daria um melhor destino pra análise que por outro lado concluiu a análise sim inclusive é ele que inventa o passe e ser gay tem vários documentos artigos falando da própria análise entrevista então essa história de dizer que o homem dos lobos foi uma análise mal sucedida eu acho o contrário foi uma análise muitíssimo bem sucedida porque ao seu modo interminável porque ele pôde ter três analistas Freud Ruth Mcgnuswick e depois da guerra por qualquer outro motivo Muriel Gardner Lucas, estamos chegando no tempo é, notei por isso que me apressei um pouquinho também tem algo mais que você quer falar? queria propor uma outra live em algum momento sobre as ações preliminares mas eu não queria chamar de ações preliminares eu queria chamar de preliminares a gente falou de como é que se termina uma análise e eu queria falar como é que se começa e por que preliminares porque o início da análise é um flerte o início da análise tem a ver com as preliminares sexuais com as experiências sexuais infantis que são preliminares a genitalização que ocorre é parcial mas ela ocorre chamar de preliminares pode ser mês que vem ou no outro ou quando for viu? foi um prazer foi uma honra pra mim foi ótimo o meu analista ele dizia que a primeira sessão é igualzinha a última o que muda é a posição sim mas a posição não é pouca coisa não é pouca coisa quanto tempo de análise quanto passagens isso me lembra um pouco Henrique uma coisa meio mística mas também muito técnica da Yenga Yoga que é a escola de yoga mais séria chamamos de lacanianos da yoga que é assim se você mover um milímetro o cóccix pra dentro um milimetrozinho já foi uma grande uma grande prática porque isso já mudou toda a coluna e acho que isso tem a ver também com a mudança de uma sessão pra outra na análise mas também com o fim da análise um milímetrozinho já é muito embora não seja fechamos então a gente muda muito sim, fechamos fechamos nos vemos outro dia muito obrigado a gente marca sobre preliminares então tá certo tá bom tchau tchau até mais gente obrigado tem que fazer alguma coisa não eu vou fechar ela aqui tá certo obrigado gente até mais tchau